E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube E esse vídeo não é um vídeo qualquer, esse é um vídeo muito importante Porque hoje finalmente chega o dia 8, que eu já estou anunciando há tantas semanas aqui no canal Que é o dia de abertura das matrículas da nossa turma de treinamento Geralmente eu sempre gravo esses vídeos aqui mais para o período da noite Mas hoje especificamente eu vou pedir para que o editor suba o vídeo um pouquinho mais cedo Estou gravando ele cerca de 11 horas da manhã, vai aparecer para vocês um pouquinho mais tarde Porque a gente tem cerca de 70% das vagas já preenchidas A gente não imagina o dia de hoje encerrando com as turmas ainda abertas Então quanto antes esse vídeo aqui entrar no ar, melhor para aqueles que esqueceram Ou que não viram nada a respeito disso, tenham tempo de entrar também na nossa comunidade Não fiquem de fora dessa oportunidade que eu estou trazendo aqui nessas últimas semanas E o momento de inscrição é exatamente agora O link para você se inscrever, se matricular e finalmente se tornar um aluno meu Está aqui na descrição desse vídeo Basta você clicar nele, fazer a sua matrícula e já está tudo ok Eu peço que vocês que estão entrando Assim que vocês entrarem dentro da plataforma Vai ter ali uma série de pequenas instruções A respeito de como utilizar a plataforma, etc Uma delas é o nosso grupo do Telegram Eu peço que vocês cliquem ali porque isso vai direcionar vocês para o nosso grupo de acompanhamento Que vai continuar ao longo de todo o seu tempo de assinatura Ali vai ser o lugar que você vai poder manter contato direto comigo ao longo de todos os próximos meses Para tirar dúvidas de treinamento, dúvidas sobre as aulas Enfim, um lugar também para você se manter em contato com outros jogadores Que tem um objetivo em comum com você Então as turmas de 2024 estão ali também Então tanto a turma 1 quanto a turma 2 A gente vai fazer essa integração Então vocês vão conhecer pessoas novas Além dessas que vocês já vão conhecer hoje na entrada Então a gente está bastante entusiasmado com isso Entrem no nosso grupo Eu vou estar ali todos os dias ao longo do período da assinatura Está sem exceção Claro que vez ou outra pode acontecer alguma viagem, alguma coisa E eu não estar por ali Mas praticamente todo dia eu estou ali tirando dúvidas através de áudios Através de mensagens Através de avisando que saiu material novo na plataforma Enfim, esse é um lugar muito importante ali para o nosso treinamento E além disso já tem disponível ali para você Mais de 150 horas de aulas Que é tudo que a gente gravou na plataforma até hoje Além de que tudo que a gente publicar nos próximos 12 meses Vocês também vão ter acesso Sem precisar pagar absolutamente nada mais A única coisa que vai acontecer é que eu vou chegar ali no grupo e falar Pessoal, curso tal está liberado Por exemplo, mês passado foi liberado um curso de como se preparar para os torneios Eu fui, fixei ali uma mensagem e falei Pessoal, o grupo está liberado, vocês já podem acompanhar as aulas E aí você pode acompanhar a aula de novo Sem precisar pagar absolutamente nada a mais Por isso além do valor da assinatura Esse mês eu estou a ponto de publicar um curso Chamado Tudo o que eu aprendi com o Mark Dvoretsky Que é o meu escritor preferido O escritor que eu mais aprendi coisas Tem muita coisa importante que vai surgir nesse curso Vai acontecer a mesma coisa Então daqui a alguns dias o curso vai estar pronto A gente vai subir para a plataforma Vai falar, pessoal, curso está pronto Só vocês agora acompanharem ali Me deem o feedback Dúvidas, mandem aqui no grupo também Porque eu vou tirar as dúvidas de vocês E é assim que o nosso trabalho vai funcionando ao longo De todo o período ali da assinatura Porque a nossa comunidade não é um curso Ela é realmente uma escola de xadrez E todo mundo, a gente tem alunos Desde ali dos 400, 500 de rating Até jogadores titulados dentro da nossa plataforma E todo mundo consegue encontrar material ali Que vai ajudar você a dar o próximo nível O próximo passo no xadrez Para você ganhar rating Para você melhorar de maneira consistente Mas o principal Para você aprender a estudar xadrez direito E parar de... Porque o xadrez é uma coisa que Eu vejo que tantas pessoas gostam E eu sempre acho uma pena tão grande A gente tratar um assunto que a gente gosta De maneira vazia De maneira superficial E isso... Evitar e fugir disso É a nossa proposta Ali dentro da comunidade É ensinar vocês a estudarem xadrez de fato E além de tudo Ali dentro Já tem todas as ferramentas Para que isso aconteça E por um preço Absolutamente simbólico Perto de tudo que a gente entrega Eu venho repetindo aqui várias vezes E volto a dizer Que com esse valor que a gente No momento cobra pela assinatura Vocês não conseguiriam fazer Meia hora de aula comigo Hoje em dia E no entanto A pessoa que assina A nossa plataforma Ali hoje Ela não só tem aulas ao vivo Todas as semanas Tem acesso a essa infinidade de cursos Tem acesso a mim Como... Como ainda por cima Precisa fazer um investimento Tão baixo Quanto o que a gente está colocando ali Perto de tudo que a gente entrega Tá certo? Então... Pessoal O momento é agora A oportunidade é agora Se você está vendo esse vídeo No momento que você estiver vendo Clica Tenta fazer a sua inscrição Tá? A gente vai esperar um pouquinho Tá? Se a gente perceber que Que tem pessoas pra... Que estão Às vezes voltando do trabalho E estão mandando mensagens Poxa, espera só mais um pouquinho Que eu vou me inscrever E tal A gente segura um pouquinho Tá? Mas as matrículas Não vão permanecer abertas Ali por muito tempo Tá? E como eu disse pra vocês 70% das vagas Já foram preenchidas Então, dado esse recado O link está aqui Na descrição desse vídeo Basta você clicar nele Então, dado todos esses recados Agora a gente vai passar Para o nosso vídeo de hoje Onde a gente vai Onde a gente vai Ah, não acredito nisso Eu juro Assim, não tinha como Isso aqui ter sido combinado Assim, não tinha nenhum Cenário onde isso poderia Ter sido combinado É engraçado porque Todas as vezes que eu sou Emparceirado aqui Com o Krikor Para jogar São vezes assim Completamente aleatórias Mas legal Então, dia de revanche Aqui com o Krikor É Esse vai ser Um vídeo Onde A gente não vai poder Jogar mais do que Duas partidas com o Krikor Tá, pessoal Porque eu quero que esse vídeo Ele saia O quanto antes Aqui pelos motivos Que eu expliquei Ali no início do vídeo Quanto mais tarde Esse vídeo sair Pior para as pessoas Que estão a ponto De entrar Na comunidade Então a gente vai jogar Um match aqui De duas partidas Independente do resultado Ok Esse Acho que eu vou voltar O Bispo E2 Não é o lance Que eu queria fazer Digamos assim Mas tudo bem E ele está Um pouquinho pior Aqui Digamos que Sem nada Em contrapartida Porque eu tenho Uma estrutura de peões Melhor Eu não vejo muito O que meu adversário Tem Em torno Se bem que a posição dele É sólida Não dá para falar Grandes maravilhas Na minha posição Porque a posição dele Também é sólida Mas eu não vejo Compensação Pela Pela deficiência Na estrutura Que ele Que ele possui Ele vai tomar Em D3 Eu vou tomar De Bispo Vou seguir com Dame 1 Torre D1 E aos pouquinhos Tentar pressionar Aqui o nosso Amigo Krikor O Krikor está com 2.900 Ele deu uma subida Desde a última vez Que a gente Jogou com ele Porque acho que Da última vez Ele estava Com 2.830 Ou 40 Pelo visto Nosso amigo Krikor Tem trabalhado Aqui nas habilidades De Blitz Inclusive Olha só a caneca Outra coisa Que foi totalmente Acidental Mas olha só a caneca Que eu estou tomando Eu não sei se aparece Para vocês na câmera Mas olha só a caneca Que eu estou tomando Eu não vou dizer O que tem aqui dentro Seguindo as traduções Que vem desde Lá da época do Jô De não dizer O que tem dentro Das canecas Mas Eu estou com a caneca Do Rafael Ties Que ele me deu A única vez Que a gente Se viu pessoalmente A gente gravou Um podcast juntos Se pagar 3 Não funciona Por causa de Cavalo G3 E ele me deu Essa caneca de presente Muito gentilmente Inclusive Tenho ótimas Recordações Dessa viagem Porque tanto ele Quanto Quanto a Jenny Assim São pessoas Extraordinárias mesmo É assim pessoal A posição Segue muito Desconfortável Para ele E o tempo Foi embora Eu não vejo Mais como E esse aqui Está caindo Um pião Meio Gratuito Aqui não Está não Ah Eu já Eu vou acabar O D5 Mas aí Dá uma C5 Torceu e dá uma D4 Acho que dá Para tomar o pião Isso E agora Dá uma C5 Vou tomar Esse pião Também Ou não Ah Vou tomar Parece um pião Seguro Tá E contra isso Eu estava pensando Em jogar Dama D4 Para eliminar É Esse aqui Parece outro lance Bem seguro E se cavalo C2 Eu troco Tomo em F6 E cavalo D4 Levando para um Finalzinho De torres Onde eu tenho Estou em dúvida Se eu tomo ou não Ali Eu vou conservar Meu cavalo Para não desdobrar Os piões dele Não Mas aqui Acho que não tem Muita chance Pessoal É A única É Não tinha Até o pendurar Esse lance Agora A posição vai complicar Esse foi um lance Pint Necessário De pendurar Bom Vamos jogar Esse E começar A expandir É Agora Eu acho Que a posição Segue Boa Digamos Assim Mas é Óbvio Que É Mas é Óbvio Que eu fiz Bobagem Né É E aqui A minha Estratégia Está muito Clara Que é Derrubar A seta Do nosso Amigo Cricor Não Mas mesmo Que não tivesse O tempo Essa não é Uma posição Que vai Empatar Sem jogar É É Uma posição Que você Faz Pelo menos Alguns Lances Antes De empatar 5 Agora Estou conseguindo Ok Vamos para Relanche Essa partida Foi uma De uma certa Forma Uma Enrolada Ali no final Mas acho Que a gente Passou a partida Toda apertando Né É que É que Eu deixei Escapar Um Eu deixei Escapar Um Que lance Que foi Um Eu esqueci Foi Ah claro Eu joguei Aquele A4 Que levou Torre C4 E aí Toda a posição Complicou Mas acho Que até Antes disso A coisa Estava Progredindo Bem Digamos É Mas Dali Para frente Realmente As coisas Desandaram Ah interessante Eu não sabia Que tinha Vida Essa Quer dizer Essa variante Que ele está Jogando Não é Uma Surpresa Para mim Mas O torre C1 É uma Surpresa Porque Cavalo D2 Desculpa Cavalo C5 C6 C5 Torre Bor Como é que é Essa posição Vamos ver Ah Achei que ele ia jogar C5 Não é muito Claro Aqui Qual é O O Ponto Quer dizer Talvez ele Queira tomar Aqui mesmo Ok Então vamos De B6 É que parece Difícil Acreditar Que o banco Vai conseguir Vai conseguir Consolidar Toda a posição dele aqui, tendo perdido tantos tempos. Mas talvez aconteça. Cavalo porto E6. E contra F4. Talvez cavalo C5. Talvez F6. F6, bispo C4, F5, bispo P6. Toma, toma, toma. Eu não acho essa posição tão clara. Talvez seja clara. É. Mas aí eu não posso jogar esse aqui. É porque realmente a outra posição estava esquisita. Do torre E6, F4, F6, bispo C4. Ela é meio estranha. Mas esse eu toco aqui e aqui. Vamos ver como ele reage. Bispo C4 está me aborrecendo um pouco. Aí talvez eu tome E4. É, mas eu não vejo como é que ele continua. Minha posição parece ok. Pode ser que eu estou superestimando a minha posição aqui, né? Mas em princípio parece ok. Porque eu estou atacando muita coisa. F3 é um outro lance que ele pode jogar. E aí com ideia de torre para A2 e B4. Esse eu não esperava. Esse eu realmente não esperava. Tudo bem. Vou tomar. Tá, está me surpreendendo um pouco aqui o jeito que ele os últimos lances que ele fez. Mas faz bastante sentido. Esse bispo B5, bispo P4 ganha, né? Porque bispo P4, torre C8. Bispo A4 acho que é único. Aí torre C1, bispo D1, torre D1, cavalo para F2 e cavalo para H1 está ganhando as peças dele. É, então ele tem que voltar. E agora torre C8 está parecendo muito chato. É porque eu estou invadindo aqui, né? Esse cavalo B3, torre C2. Parece bem feio. É porque esse bispo P2, torre C1 e torre por D1. Nossa senhora. Desconfigurei todo o meu layout aqui por um momento, mas agora voltou. É esse, acho que eu tenho torre aqui, né? O que eu estou furando? É porque se eu não estiver furando nada, a posição está totalmente perdida. Bispo D3, torre P2, bispo P4 é o melhor que eu estou vendo aqui para ele fazer. Mas no mínimo, no mínimo do mínimo, eu vou capturar alguns peões dele. É porque eu vou tomar aqui ou tome E4. Esse bispo D3. Não tem sentido, né? Toma e tome G2 mesmo. É, vamos coletar esses peões assim. E agora volta para cá, torre A2. Ah, tá. Ele está ameaçando isso aqui para proteger o peãozinho dele. Beleza. Vamos cortar a casa, né? Não custa nada. Agora torre A2. HG e torre P4. Vou me manter um pouco passivo aqui por hora. Mas a minha ideia é aos pouquinhos conseguir avançar esse meu peão. agora dá para avançar. Disp 8. Torre A4. Isso. E agora o meu rei vai avançando. É, não deve ter nenhuma dificuldade técnica aqui, né? Bom, mais uma vez agradeço pelo match aí com o Grandmaster Kikor, nosso amigo. Acho que foi um match bem jogado da minha parte. Modéstia à parte. Falando da partida passada, teve... Essa partida aqui ele jogou uma variante que eu fiquei em dúvida nesse momento aqui. Se ele jogasse C5. Porque eu estava planejando fazer isso. E essa posição aqui pode estar qualquer coisa, né? Mas eu posso estar bem aqui, né? Com o E4 chegando. Porque mesmo aqui ele tem esse peão passado, mas E4 está chegando. E se ele jogar torre D1, o problema é que eu estou consolidando com o bispo B7 e o bispo C6, né? D4, E4. Eu ficaria surpreso se eu estivesse melhor aqui, pessoal. Mas pior, também não sei, viu? É, pior também não sei. Em todo caso, acho que a posição... O finalzinho ali desandou muito rápido, né? A partida passada, acho que teve... Tiveram algumas, digamos, contradições maiores. É, eu acho que até aqui eu estava pressionando um pouco, mas não é nada demais. É, e aqui... Aqui acho que tinha que jogar dar uma D5 mesmo, né? Está desconfortável porque eu estou jogando torre D1. Mas assim, eu não acho que eu estou... Eu não sei se eu estou melhor aqui, pessoal. Eu só acho que a minha posição está um pouco mais confortável por causa da estrutura de peões, né? Ele sacrificou o peão provavelmente por não ter visto o lance de uma C5, né? Porque se não tem de uma C5, o cavalo está pulando para B4, para E3, mas esse lance específico parece muito chato. É, porque agora eu ameaço aqui, ameaço voltar para D4, a posição parece bem desagradável mesmo. Mas é sempre um prazer jogar com o Krikor. Mais uma vez, tivemos um match aqui entre nós. Esse, volto a dizer, a gente... A última vez que eu conversei com o Krikor foi um pouquinho antes das... Acho que foi um pouquinho antes das Olimpíadas, se eu não me engano, que a gente estava tentando combinar um match de rápidas, né? De 10 mais 0. Não um match, mas uma partida, na verdade. E aí ficou naquela, né? De vamos marcar e tal. E nunca aconteceu no fim dessas coisas. Sempre alguém tinha algum compromisso diferente. Ou pelo menos dizia para o outro que tinha algum compromisso. E no fim não acontecia. Agora sim, acidentalmente a gente tem conseguido jogar muitas partidas, né? Então, de uma certa forma, a coisa tem influído. Mas com isso, encerramos esse nosso vídeo de hoje. pessoal, volto a dizer mais uma vez que o link para a matrícula continua fixado aqui na descrição desse vídeo, tá? Não esperem muito tempo, tá? Porque eu não acho que a gente vai passar do dia de hoje com as matrículas abertas, tá? Eu não estou dizendo que é impossível de acontecer, mas as matrículas elas ficam abertas só enquanto ainda existem vagas. E no momento, tá? Um pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo, a gente estava próximo das 70% das vagas preenchidas, tá? Então, assim, quem tiver a intenção assim que ver o vídeo corre lá para fazer a matrícula, tá? Ah, como é que eu sei que está aberto ainda a matrícula? Se o link está funcionando, se você está conseguindo clicar nele e fazer a sua inscrição é porque está tudo ok, tá? No momento que você clicar e aparecer que o produto não está mais disponível é porque as matrículas foram fechadas. E isso, eu volto a dizer, pode acontecer meio que a qualquer momento durante o dia, tá? Mas não vai acontecer antes desse vídeo aqui sair, tá? Eu estou subindo ele um pouco mais cedo para que quem se esqueceu ou quem não viu tenha tempo de conseguir tenha tempo de conseguir garantir ali uma das vagas nessa que vai ser a última turma desse primeiro semestre do ano. Então, no mais, é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês e vejo vocês dentro da nossa comunidade ainda hoje, beleza? Tchau, tchau.